Você lá dentro falou sobre a importância de você trazer aquelas pessoas que estão junto com você. Conforme você vai subindo, você vai subindo. E eu tô com uma certa dificuldade de conseguir fazer isso. Porque você tá trabalhando o teu interesse e não o interesse do outro. Você tá querendo trazer as pessoas por aquilo que você acha interessante. Mas se a outra pessoa não acha interessante, não tem como você trazer. Você tem que entrar no universo, na verdade, dessas pessoas e entender o que é interessante pra essas pessoas. E aí você vai conectar aquilo que você quer com aquilo que é interessante pra elas. Aí você vai começar a trazer ou o que é interessante ou o que ela tem medo. Entendeu? Você não trabalha no interesse do outro. Tem que criar essa conexão. Sempre. Não adianta você falar. É muito legal você escutar. É muito legal escutar rock. É muito legal escutar rock. Rock é muito legal e tal. Que tipo de música você gosta? Ah, de tudo um pouco. MPB, por exemplo. Tem MPB. Não, MPB não é legal. Você gosta de tango. Tango é legal. Tango é bacana. Tango é lindo. Tango é argentino. A Argentina é um lugar muito bacana. Então você tem que escutar tango. Nossa, tango! Escuta tango. Você quer que eu te faça uma lista de rádios de tango? Você tá o dia inteiro, durante uma semana que eu tô no tango, que você vai ver. Não tem como eu te convencer. Não dá. Porque eu tô em cima do meu interesse, da minha verdade, do meu mundo, das minhas experiências, minhas experiências, minhas opiniões de mundo. Não dá. Mas se você fala, eu gosto de MPB. Eu falo, pô, MPB? Cara, MPB é muito legal. Você gosta de Caetano? Cara, Caetano gravou um CD em espanhol. Você já escutou aquele CD em espanhol do Caetano? É lindo. Eu tô começando a trazer você pro tango. Porque no mínimo eu tô falando de espanhol. Em cima do teu interesse, não do meu. Entendeu? Sempre em cima do teu interesse, nunca do meu. Sempre em cima do teu interesse, nunca do meu. Você tem que trabalhar o interesse dessa pessoa. E ir abrindo caminho pra conseguir conectar.